O pessoal aqui no YouTube está pedindo para a gente falar com relação aos postos de gasolina em Natal, que continuam praticando os mesmos preços extorsivos. E a Petrobras já anunciou várias reduções. E isso não está acontecendo aqui nas bombas de Natal, enfim. Aí o pessoal, os donos de postos de gasolina, ficam chateados quando se fala em cartel. É complicado você explicar isso. Eu fui ontem, João Pessoa, antes de diminuir, botar a câmera aqui, não dá. Já abaixou de R$ 4,00. R$ 3,99 no cartão de crédito. Deixa eu botar aqui na câmera. R$ 3,99 ontem, antes dessa diminuição dos valores, R$ 3,99. Não era um posto sem bandeira, não. Era um posto da Shell. Gasolina comum, R$ 3,99 ontem, lá em João Pessoa. Tranquilo. Então, assim, aqui R$ 4,65, R$ 4,69, R$ 4,59 quando é muito barato. É lamentável. Olha, e com essas quedas seguidas de redução do preço nas refinarias, 5% aqui, mais 5% lá, mais 4% lá, e agora mais 9%, já vai em mais de 25% de redução no preço da gasolina na refinaria. Pois é. Pois é. E qual é o discurso dos donos de postos de gasolina? Pois é. É que aqui o imposto é diferente. Eu não sei. Se foi a 1,2%. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas de valerias é 5%. Por favor. É 5%. Não existe. Agora, tem um posto lá em Laes, eu fui a mostrar também um dia desse, tem um posto lá em Laes, que a gasolina é muito mais barata que aqui em Natal BR. Gustavo, mas aqui em Natal tem lugar com a gasolina barata, com óleo diesel barato. Lá em próximo a Filipe Camarão, tem dois postos lá que é a gasolina, está 4,25%. Esses dois postos da Ribeira, aqui também, principalmente no final de semana, eles também têm um preço diferenciado. E aquele posto ali perto, eu acho que é do shopping, na Zona Norte, tem um posto ali. É o posto Carrefour. É, o posto Carrefour. Também parece que tem um preço mais competitivo. Por que é que um posto pode vender por 4,25 e os outros só podem vender por 3,99? Ou por 4,99?